Eu cheguei a deixar vestígios pra você me achar Foi assim que entreguei meu coração devagar Eu tentei te roubar aos poucos pra você notar Que fui eu de guardião de ninguém vai tirar No fundo dos meus olhos pra dentro da memória te levei Amor, você me tentou focar lá Eu te amei como jamais Um outro alguém vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei Oh, Carla Oh, Carla Eu cheguei a deixar vestígios pra você me achar Foi assim que entreguei meu coração devagar Eu tentei te roubar aos poucos pra você notar Que fui eu de guardião de ninguém vai tirar Do fundo dos meus olhos pra dentro da memória te levei Amor, você me tentou focar lá Eu te amei como jamais Mas outro alguém vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei, oh, Carla Do fundo dos meus olhos pra dentro da memória te levei Do fundo dos meus olhos pra dentro da memória te levei